O convidado deste Veja Entrevista é o ministro da Agricultura, Wagner Rossi. Wagner Rossi foi deputado federal, foi secretário de Estado em mais de um governo do PMDB. É um político muito experiente e hoje se dedica à administração federal. Vamos saber como é que é ser ministro da Agricultura por nove meses. Você assumiu agora, né Wagner? É verdade. O que é que dá para fazer no Ministério em tão pouco tempo? Olha Augusto, a primeira coisa, a gente tem que ter consciência de que você não é o ministro indicado para um novo governo, em que você vai apresentar planos de governo. Não, ao contrário, você foi chamado a contribuir num final de governo. São os nove meses finais do governo do presidente Lula. Então a primeira coisa é você fazer com que as coisas que estão em andamento permaneçam, que se tornem concretamente realidade e façam com que os benefícios que esses programas que estão em desenvolvimento possam levar ao produtor, cheguem ao produtor. Então a gente tem que ter uma visão muito clara de que não é uma época para invencionistas. Não é para você fazer novos programas, mudar pessoas. Você veja, Augusto, eu cheguei no Ministério e disse que eu não vou mudar ninguém, mas eu quero esclarecer bem a minha frase. Eu não tenho compromisso de manter nenhum nome. Se houver necessidade, eu mudarei qualquer um do grupo, da equipe que tem a gestão do Ministério. Mas eu não tenho intenção de mudar ninguém. E, claro, há sempre uma adaptação de novos estilos, maneiras de ser pessoais, entre o ministro Estefanes, que deixava o Ministério, e eu que estava entrando. E eu disse que o meu compromisso é com as políticas do governo do presidente Lula, que o ministro anterior executou tão bem e que eu quero dar continuidade. Então é uma coisa bastante tranquila. Agora, quais são basicamente, Wagner, essas políticas? Como é que você resumiria isso? Olha, a agricultura brasileira passou por uma transformação extraordinária. Ela é hoje uma das agriculturas mais produtivas do mundo, se não a mais produtiva. Nós somos líderes mundiais na produção de café, o que é tradicional, mas de açúcar. Somos líderes em suco de laranja, que é inclusive da nossa região do Estado. Somos importantíssimos na produção de carnes, tanto de carne bovina, como de carne de aves, como também de carne suína. Crescemos brutalmente na produção de grãos. Nós vamos ter este ano uma safra record. Uma safra que é a maior da história do país, de grãos. Que a produtividade melhorou, porque o clima ajudou a isso. Nós vamos produzir algo em torno de 146 milhões de toneladas de grãos, porque foi um ano realmente de chuvas regulares, salvo pontualmente, em algumas regiões. Foi um ano em que a agricultura teve um financiamento adequado. Para você ter uma ideia, Augusto, nós pusemos à disposição, no ano passado, 92 bilhões e meio. Para financiar a agricultura empresarial. Computando-se a área do Ministério de Desenvolvimento Agrário, que cuida da agricultura familiar, esse número vai para 107 milhões. Quer dizer, existe o crédito, ele é suficiente. Tanto que, neste ano, 10% do crédito oferecido não vai ser tomado. Agora, Wagner, por que o agricultor tem fama de chorão? Porque ele está sempre reclamando de preços. É verdade, mas... É pertinente a fama de chorão. É pertinente. Você sabe que esta maneira de ser, sempre demandando, sempre procurando questionar, é própria do agricultor, é verdade, mas é em função das situações dramáticas que ele já viveu. É verdade. Especialmente na questão da renda. É verdade. O produtor brasileiro é muito eficiente. Mas, como você sabe, a formação de preços das commodities agrícolas nem sempre estão no âmbito do país. Eles são formados internacionalmente, na Bolsa de Chicago ou na Bolsa de Nova York. Tem fatores internacionais. E variáveis sobre as quais você não tem controle. Sim. Então, num ano em que você produz muito, nem sempre você tem uma renda equivalente. Ao contrário, você pode ter uma manipulação de preços, ou uma queda de preços, que é mercadologicamente possível a qualquer momento, e aí você pode produzir bem e ter uma renda muito fraca. Mas, na verdade, hoje, existem mecanismos para fazer um reequilíbrio dessa situação. Não só nós oferecemos, vamos dizer, antes da safra, o financiamento. Este ano nós vamos chegar a próximos de 100 bilhões de financiamento oferecido à agricultura. Para você ter uma ideia, isso quintuplica o valor dentro do governo Lula. De 2003 até hoje, nós partimos de um patamar de 22 bilhões para chegar a quase 100 bilhões. Quer dizer, a verba de que você dispõe no orçamento é suficiente. Não, não há dúvida que o agricultor terá acesso a financiamento. Depois, você, é claro, tem uma série de apoios que o governo faz à comercialização. Quando ele quer vender, e esse é um momento difícil, difícil por quê? Porque o agricultor, em geral, vende na boca da safra. Logo na safra, porque ele precisa do dinheiro para pagar compromissos, etc. Ele fica muito à mercê de variações do mercado, que quase sempre são negativas quando ele quer vender. Por isso, nós estamos advogando uma mudança no sistema de armazenagem no Brasil todo. Nós estamos oferecendo agora, este ano, oportunidade com juros bastante adequados e com prazos e carências longas, uma possibilidade do agricultor, médio produtor, construir o armazém na sua fazenda. Vamos conversar sobre isso, então, na segunda parte da entrevista. Estamos conversando com o ministro da Agricultura, Wagner Rossi.